Boas-vindas, as técnicas e o âmbito do grupo de conversão. Já vêm as atletas entrando em campo para a próxima disputa. Elas vão então posicionando-se na linha de tiro. Zorofeb Menedo, na Grécia, tem 21 anos de idade apenas, é o número 23 do ranking mundial. Brigitte Dupont, 51 anos de idade, número 7 do ranking mundial, já foi segunda do ranking mundial. A juíza que vai conduzir a disputa vai informando então a senhora Brigitte Dupont do alvo número 2, que ela vai iniciar disparando. Aliás, que inicia disparando, Dorofeb Menedo. No alvo de número 1. Dupont, inicia muito bem a disputa, a arqueira da Grécia. Cinco pontos da francesa. Seis pontos. Seis pontos. Seis pontos. 22 pontos. 22 pontos de Pimenedo. Brigitte Dupont. Brigitte Dupont. Com 13 pontos acumulados até o momento. Marca mais 10 pontos em sua última flecha e faz um ponto a mais que agrega. Crescendo então, ganhando 2 pontos para este set. Arqueira da França. Patro. Crescendo. Crescendo. Eục debatão. Crescendo. Pai. No alvo da França. O dia 16, nesta parte da manhã, o dia da tarde, 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 as quartas, as semifinales e as disputas de medalha, e logo em seguida, a cerimônia de premiação das medalhas. Starting now, the second end of the match, on target number one, Dorafipi Menedu from Greece. Start shooting. 6 points, Brigitte de Boque, from France, on target number two, will shoot for the first arrow of the second end. She has a poor release, shooting two, 3 points. 7 points for Poymina Dua. Another three points. Brigitte de Boque, with six points on the board. Dorafipi Menedu from Greece now. Actually nine points. Securing the set, 22 points out of reach for Miss Brigitte de Boque. 7 points. Nós temos, então, depois dessa segunda série, Dorafipi Menedu da Grécia, fazendo 22 pontos. Brigitte de Boque com 13 pontos nesta série. Elas ficam, então, com o placar empatado, 2 a 2. Atleta da Grécia se qualificou em sétimo lugar, com 605 pontos no sábado passado. Brigitte de Boque com 524 pontos, classificou-se em 26º lugar. Dorafipi Menedu. Seu apelido, Dora. Atira com uma potência de 37 libras e tem puxada de 27,5 polegadas. Arqueira é destra. Iniciou o tiro com arco em 2005 e começou a competir internacionalmente no ano de 2011. A francesa, Brigitte de Boque, atira com 32 libras, tem uma puxada de 25,5 polegadas. Iniciou o esporte em 1990. Já uma veterana no tiro com arco. Com 15 pontos no placar. Dorafipi Menedu. Agora Brigitte de Boque, que disparou 9 pontos na sua primeira flecha. Marca mais 7 pontos. Fica 1 ponto à frente, 16 a 15. 7 pontos da grega, 22 pontos. Terceira série já de 22 pontos. Brigitte de Boque agora. Marca mais 8 pontos. Vence esse terceiro set por 24 a 22. Marca mais 8 pontos. E as arqueiras atiram em pé, mas apoiadas em um banco de suporte. Elas provavelmente têm algum tipo de lesão nas pernas ou na coluna. Mais uma vez, quem inicia disparando, Dorofep Menedu, no alvo de número 1. Esta arqueira de apenas 21 anos de idade. 10 pontos. Segunda flecha de 10 pontos da arqueira. Marca 2 pontos, Brigitte de Bock, na sua primeira flecha da quarta série. 9 pontos de Pimenedu, que tem 19 pontos acumulados agora. Uma flecha de 4 pontos, Brigitte de Bock agora tem 6 pontos no placar. 6 pontos em sua última flecha. Dorofep Menedu garante o 7. Ficando antecipadamente aqui o score de 4 a 4. 1. Obrigado. Obrigado. 4 set points for this archer. And again Dorofipi Menedu starts shooting this match. 8 points. 8 points. 5. 8 points. 5. Bofeatius with 8 points on the board. 6. 6. 6. 5. 5. 6. 6. 8 points. 8 points. 1. 1. 1. Marca mais 8. Fica 2 pontos à frente no placar. Marca 2 pontos em sua última flecha. Arqueira da Grécia. Fica tudo igual, 16 e 16. E Brigitte de Boque precisa somente acertar o alvo. Ela marca 8 pontos e vence a disputa. Parabéns à senhora Brigitte de Boque, que avança para a face de oitava de final. vencendo de 6 a 4. Parabéns também para Dorofipi Menedu. E venceu assim então a disputa do 6 a 4. Marqueira da Grécia. Dorofi Menedu. Marca mais 9 de noites. Em passamento de votos para a carreira da Grécia. E avançando de votos para a carreira da França. Obrigado.